Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês um gameplay comentado de Angry Birds Transformers. Vocês pediram bastante para eu trazer um gameplay desse jogo, então aqui estou. Vamos resgatar, já de início de vídeo, o Bubble Bee. Olha só, vamos aí resgatar este, que é um clássico lá dos filmes Transformers. Olha, vamos ver aí como é que ele é. Não utilizei ainda. Fiz só as primeiras fases, que são basicamente tutorial do jogo. Vamos ver, cara. Eu estou muito encantado com o game. Parece muito divertido. E olha só ele aí. Ah, garoto. Desbloqueei o Bubble Bee agora. Vamos usar ele aqui, então. Já vai iniciar um gameplay. Louco, hein? Olha, ele é rápido, cara. Gostei dele. Mais rápido do que o outro que eu estava utilizando, que era para ser, sei lá, acho que o Optimus. Topzera, cara. Vamos que vamos aqui, eliminando os... Ai, cadê? Deixa eu pegar lá o porquinho. Se não me engano, é ovocepticon, uma coisa assim o nome. Galera, eu estava um pouco cético com relação a esse jogo. Eu não sabia se ia ser tão legal, mas é muito legal a junção que fizeram aqui de Transformers com Angry Birds, cara. Muito divertido o jogo. Ah, olha ali o Optimus esperando a gente. Aqui seria ali o Red Bird. E olha que animal essas animações que tem, cara. O jogo está muito bem feito. Olha só, ganhei a primeira conquista aqui no game, irmãos de armadura. Beleza, eu tenho que resgatar os outros Transformers pássaros aqui. E olha só as ceninhas aqui de história do jogo. Muito legal, bacana. Resgatamos então o nosso primeiro amigo aqui no jogo. Muito legal. É um dos Angry Birds com melhores gráficos que eu já vi até hoje, cara. É muito bom mesmo. Deixa eu tocar em explorar. E vamos aqui fazer uma fase nova. Não sei ainda como passar nem nada do tipo, tá? E se você está curtindo o gameplay, não esquece de apoiar o trabalho do canal com o seu joinha embaixo do vídeo. Vai agora embaixo, clica ali no gostei, que ajuda demais. Faz muita diferença aqui no trabalho do canal. Você está apoiando com o seu gostei. E vamos que vamos explodindo as coisas, detonando tudo, o personagem vai andando automático. E a gente vai só causando destruição aqui e eliminando os porquinhos. Opa, deixa eu virar carro aqui agora. Haha, garoto. Virei ali o Camaro, conhecido ali já da galera que assistiu os filmes. E vamos que vamos acertando aqui. Caraca, quero explodir ali. Beleza, esse aqui eu vou acertar na cara mesmo do porquinho. Tenho aqui na boia só marolando. Já era, garoto. Show de bola. E lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Meu Twitter, Instagram e também meu Facebook. Tão aqui embaixo o link para todas as redes sociais. E vamos sair correndo. E olha, está caindo pedra em cima da gente. Mas a gente é rápido. Estou aqui com um Camaro, não é à toa, né? E se eu não utilizar o modo carro naquelas partes, eu me lasco, cara. É bem complicado mesmo. Deixa eu acertar lá no meio. Que tem bomba. Haha, reação em cadeia. Top. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não perca tempo. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. Clica no botãozinho vermelho e inscreve-se. Rá, garoto. Top, hein? Mais uma missão concluída aqui no Angry Birds Transformers. Recompensa em dobro se eu assisti um anúncio, mas no momento não. Rá, ó a dancinha dele. Rá, garoto. Está se achando, hein? Mas vamos que vamos. Tem upgrade para fazer. Vamos ver aqui os upgrades que eu posso fazer agora no Bubble Bee. Se eu tenho moeda suficiente, eu devo ter, né? Quanto que custa? Instantâneo eu pago essas gemas ali. Beleza, gastei gema, mas não faz mal. Upgrade concluído. Bubble Bee melhorado. Vamos lá então ver aqui agora. Temos também o outro. Cadê o... Bom, eu tenho que voltar talvez para selecionar o outro pássaro. Mas beleza, vamos selecionar agora ele aqui. Vamos melhorar também esse aqui que é o Red como Optimus Prime. Beleza, vamos melhorar ele também. Top. Show de bola. Vamos lá para mais umas fases antes de encerrar o vídeo. Vamos lá então, galera, fazer a última missão aqui em vídeo, tá? Vamos mais uma vez aqui com o Bubble Bee. Olha que top. Já chegou ali com os movimentos de Kung Fu. Deixa eu acertar aquele negócio ali. Show. Cara, tem que sempre pelo jeito correr para acertar as paradas que são aí explosivas, né? Pois reação em cadeia é o que há a todo jogo. Todo Angry Birds. A gente já aprendeu isso no decorrer dos Angry Birds, né? Não é de hoje que as coisas explosivas são o que dão o maior dano e que acabam fazendo com que você se dê bem no jogo. Olha ali embaixo, o negocinho explosivo. Haha. Top. Não tem quem resista, hein? Consigo destruir qualquer tipo de estrutura se eu achar o ponto fraco com explosivos. Inclusive, tem explosivo lá atrás. Olha lá. Aê, boa. Quase que não deu tempo. Top. E vamos que vamos. Vamos achando mais explosivos aqui. Acerta os porquinhos aqui. Esse aqui achei um ponto fraco ali. Ali também. Haha. Os dois caíram na água. Topzera. Agora mais esse aqui. Vamos lá. Aqui nessas partezinhas de vidro. Sempre também é muito bom fazer você acertar ali. Porque também acaba derrubando eles mais fácil. E aqui vamos usar o modo carro. Vamos sair correndo. Beleza. Já volto aqui pro modo normal. E modo carro de novo. Não, 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 não. Aí corre, garoto. Boa. Quase que me acertou ali. Mas beleza. Estamos chegando no final da fase. Já dá pra ver lá que o Optimus chegou com a nave dele. Haha. Vamos lá. Vamos sair correndo aqui. Boa. Olha ele chamando ali a gente. Top pra caramba esse jogo. Curti demais, cara. Muito legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido também o gameplay. Se curtiu, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo do vídeo. É muito importante pra apoiar o trabalho do canal. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. E aí